Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest, a série que eu fico mais empolgado para gravar, a série que eu mais gosto aqui no canal. Do Zero aos Mil com Pouco Dinheiro, episódio 6. Já são 7 vídeos e 6 só de aporte, tá? O primeiro vídeo foi com o Racional dos Investimentos e os outros 6 vídeos agora já são 6 aportes de R$50,00, totalizando entre aspas R$300,00. Vamos à frente para saber mais. Então pessoal, antes da gente saber mais qual foi o ativo da semana, o que foi o meu Racional por trás, mais ou menos a minha ideia com essa carteira, eu gostaria de pedir com vocês novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para mim, você conhece os ativos da carteira? Você já conhecia essa série? Quais ativos da carteira você teria e quais você não teria? Lembrando que em tese a gente tem a limitação de aportes de apenas R$50,00, beleza? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês ainda vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.385 inscritos e almejamos alcançar 2.000 ou quem sabe 3.000 até o final do ano. Temos uma novidade para vocês. Ativamos a possibilidade de ter membros no canal. O clube de membros vai ter vários e vários benefícios. Atualmente o grupo do Telegram será fechado apenas para membros. Para você acessar os membros é bem baratinho, tem três opções lá, cada uma com vantagem melhor que a outra. E para que vai servir isso? Eu quero fazer melhorias no canal, quero trazer um microfone para a gente ter um áudio melhor, quero abrir a câmera, então tenho que comprar uma câmera. Tudo isso custa dinheiro. Então se você gosta do canal e quiser nos financiar, nos apoiar, nos dar recursos, vai ser muito bem-vindo. Não é obrigatório, você pode continuar assistindo de forma gratuita, mas é uma forma de você nos financiar e nos ajudar a crescer e trazer melhorias para o canal. Dá uma clicada lá em Seja Membro que você vai ver que o primeiro valor é bem baratinho e com isso você já vai fazer jus ao grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram, por exemplo, esse vídeo vai sair às 3 horas para vocês, mas às 10 horas, assim que eu comprei o ativo, o pessoal lá já sabe qual ativo que é. Então sempre que eu faço uma ação, eles lá antecipadamente já sabem qual vídeo vai sair meio-dia, já sabem qual vídeo vai sair 19 horas. Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, dia 20 de setembro. No dia 21 de setembro vai ter uma entrevista minha, pessoal, não é aberta ainda, com os gestores lá do SEQR11. Então eles já estão sabendo isso de forma antecipada. O vídeo do SEQR11 vai sair na sexta, mas eles passam a ter essa informação antecipada. Futuramente vai ter live só para quem é membro, vai ter várias vantagens só para quem é membro. Então, caso você se interesse, você queira apoiar o nosso trabalho, tem essa possibilidade, essa novidade aí. Vamos, sem mais delongas, saber a respeito da nossa... como que está o desenrolar dessa novela. Vamos lá. Aqui foi o quanto eu mandei para a corretora hoje. É o seguinte, durante a semana eu recebi 40 centavos de dividendos, tinha lá 25 centavos na corretora de saldo. E aí, por quê? O total lá tinha 2 centavos, que a gente viu no último vídeo lá, ficou 2 centavos. E aí a gente recebeu rendimentos do Kizu, 6 centavos. Rendimento de MXRF, 8 centavos. Rendimento do TOR de 9, rendimento do Versailles, 15. Totalizou 40. Na verdade, a gente recebeu 38 centavos, tá? Esses 40 eu tirei da corretora e resgatei. Por quê? Porque eu fiz valores a maior. Na última compra que a gente fez lá, da semana passada, eu mandei um dinheirinho a mais. Então, nessa semana eu mandei dinheiro de novo a mais. O aporte de hoje eu mandei 51 reais. Na data de hoje de manhã, a gente recebeu mais 10 centavos aqui do MCHF. E totalizou 51,10. Então, no aporte da semana que vem, eu vou mandar para a corretora algo em torno de 48, 49 reais. Para compensar esses recursos a mais que eu tinha mandado na semana passada. E também na semana de hoje, ó. Então, eu vou tirar esse 1 real a mais que eu mandei. Então, já vai ser 49 a menos. E alguns centavinhos aqui que eu tinha mandado a mais na semana passada. Tá? Para ficar o mais próximo de 50 reais de aporte semanal. Entenderam o racional? Beleza. Então, antes de eu passar a página, comenta aqui para nós qual o ativo que foi comprado. Eu fiz uma enquete, tanto no grupo do Telegram, quanto na nossa comunidade do YouTube, perguntando qual ativo vocês acham que eu iria comprar. Eu avisei lá no Telegram, assim que eu comprei. Vou virar a página e vocês vão descobrir qual ativo. É um ativo novo, tá? Foi incluído um novo ativo na carteira. Vamos descobrir qual ativo é esse? Vamos lá. Ah, antes disso, eu vou mostrar o racional para vocês aqui, o seguinte, ó. Lá atrás, no episódio 00, eu disse qual o racional por trás dessa carteira. Até chegar nos mil reais, eu quero ter 30% em ações e quero ter 70% em fundos imobiliários. Lógico que isso não vai seguir exatinho até chegar lá. Então, o máximo que a gente vai atingir de ações vai ser 300 reais e a gente vai ter 700 reais de fundo imobiliário. Ações já está mais ou menos pré-definido na minha cabeça. Eu ainda não tenho esse quantitativo, tá? Mas a gente vai ter mais ou menos 200 reais em Bradesco. Isso vai equivaler mais ou menos a 20% dos 30% de ações vai ser 20 em Bradesco. Eu quero comprar mais ou menos 5 cotas de Taesa e ela custa mais ou menos 12 reais. Então, isso vai dar mais ou menos 60 reais. Vai equivaler 6%. Eu quero comprar mais ou menos 10 cotas de Sanepar. Vou arredondar aqui 4 reais, tá? Mas ela vai ser 3 e pouquinho. Então, isso vai representar mais ou menos 3,5% de Sanepar. Vai dar uns 30 e poucos reais aqui. E aí, o resto, esses 0,5% aqui mais ou menos serão de Oi. Ou seja, vai ter mais ou menos aqui uns 50 reais de Oi na carteira. Então, note que eu já sei antecipadamente quais itens vão compor a minha carteira. Eu já sei antecipadamente aqui, ó. Já tá tudo pré-definido. Eu nem comprei Taesa ainda, mas eu sei que ela vai compor meu portfólio. Entende? Eu sei que eu vou comprar mais ações de Sanepar futuramente. E eu sei que eu vou compor o Oi. Agora, se ocorrer alguma situação de Sanepar disparar, de Taesa disparar, ora, eu não ponho esses ativos e escolho um outro. Mas eu já sei o que vai ser o passo a passo da carteira futuramente. Entende mais ou menos? E aí, vem um disclaimer pra vocês. 20% no único ativo só vai estar agora, por enquanto, por questões emergenciais. Mas o máximo que eu aceito de exposição em um único ativo é 7%. Então, com o passar do tempo, tá? Depois que a gente fizer a nova série, tá? Já vai ter uma nova série, que é dos mil aos 10 mil. Na verdade, não é dos mil, porque essa série começou do zero. Então, vai ser do zero aos 10 mil. Só que a gente já vai estar partindo dos mil, tá? Do zero aos 10 mil, aí os ativos vão ter que obedecer essa regra aqui. Então, a gente não vai comprar Bradesco enquanto ele não diluir e baixar de 7%. Até lá, ele vai ficar parado, estagnado aí. A gente vai começar a contrabalancear a carteira. Em fundos imobiliários, não dá pra eu dizer pra vocês, com exatidão ainda, qual que vai ser a composição da carteira. Mas a gente já tem dois fundos de tijolo, que é mais um que eu comprei hoje, tá? A gente tem o Vino 11 e eu acabei de comprar um fundo de tijolo. Virando a página, vocês vão saber qual é. E no mais, a gente vai ter ali 6 ou 7 ativos, 6 ativos, que são ativos de base 10. São ativos que dá pra gente comprar aí com esse aporte de R$50. A gente tem o Versailles, Tord, MXRF, MCHF, VGHF e mais um que eu não tô lembrando agora. E aí, esses 8 ativos, por enquanto, em tese, são os ativos que vão compor o nosso portfólio. Então, note que se são 8 ativos, não dá pra ter cada um R$100. Então, a gente vai ter alguns ativos mais, outros menos, mas orbitando nessa faixa aí de R$30, R$40, R$50 e outros aí na faixa de próximo de R$100. Por exemplo, o Vino 11 custa R$59. Se eu for ter dois Vino 11, só ele vai dar R$120. O ativo que eu comprei hoje tá na faixa de R$50. Só ele vai dar R$102, só ele. E aí, o restante, entre aspas, eu posso estar distribuindo pros demais fundos de base 10. Beleza? Esse é o racional da carteira até ela chegar nos R$1.000. Vamos à frente. O ativo comprado hoje foi o QAGR11. Eu mandei uma ordem mais cedo a R$50,45. Contudo, quem queria vender só vendia por R$51. Pra gente não ficar esperando, como eu queria gravar logo, e eu reputo que esses R$0,50 não vai fazer a menor diferença pra gente no passar dos anos aí, eu fui lá e comprei pelo valor que estavam dispostos a vender. Paguei os R$51. Então, a primeira ordem foi cancelada e eu comprei por R$51. Isso me gerou R$0,02 de taxas e emolumentos, tá bom? QAGR11, eu tenho um vídeo no canal, se você quiser vir lá e acompanhar a respeito. Então, atualmente, pelo menos que eu saiba de cabeça, nós temos três fundos imobiliários do setor agrícola. RZTR11, Betal11 e o QAGR11. Nessa ordem, são os que eu reputo ser melhor. Inclusive, eu tenho o RZTR11 na minha carteira privada. Como esse fundo aqui, não é que ele é ruim, mas ele é o fundo assim, eu compraria os três e comporia os três na minha carteira privada. Por enquanto, eu não tenho como fazer, porque a minha carteira está em processo de formação. O que eu quero dizer é que eu teria tranquilamente na minha carteira lá. Eu não traria nenhum ativo para a carteira pública, nenhum, nenhum, nenhum ativo para a carteira pública, que eu não tivesse na minha carteira privada. Eu jamais incluiria algo só para mostrar para vocês aqui no vídeo, tá bom? Então, teria sim esse ativo, lógico que em menos proporções que os outros dois que eu disse, mas eu comprei que era o que dava para a gente comprar dentro da base de R$10, de R$50 semanais. Beleza? Vamos à frente. Eu comprei para quê? Para que a gente tenha dois ativos de tijolo na nossa diversificação, tá? Vamos à frente. Indo à frente aqui agora, depois da compra, a nossa carteira ficou da seguinte maneira. A gente já tem mais ou menos R$300 investidos. Quando vocês verem lá, vocês vão ver que a gente perdeu uns R$10, R$12 aí. Então, de R$300, a gente vai ter R$288. Então, R$288 é isso aqui, 37%, que representa R$109, que está em ações. 62%, que representa R$179, que está em fundos imobiliários. Futuramente, essa carteira aqui vai ter outros ativos. Eu quero trazer para essa carteira, quero trazer metais preciosos, ouro e prata. Quero trazer criptomoedas, pelo menos duas ou três criptomoedas. E quero trazer também investimentos no exterior, REITs e stocks. REITs são os fundos imobiliários americanos, é mais ou menos isso. E stocks são ações americanas aí, beleza? Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte. Aqui a gente está dentro do... Perguntaram qual é a corretora que eu utilizo. Para quem acompanha desde o início e vê todos os vídeos, acompanha e sabe que é a NU, antigamente a Easy Invest, e agora se chama NU Invest. O Nubank comprou ela. Então, ela tem um delay de uma semana. Note que aqui só está o da semana passada, os R$250 investidos da semana passada. E aqui, baseado na semana passada, eu estava com R$899 de prejuízo, o que representa R$4,77 de prejuízo negativo, rentabilidade negativa. Se a gente for ver, isso aqui já aumentou, já aumentou para R$12. E eu não estou nem um mínimo, nem um pingo preocupado. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte. Esse rosinha, CDI, azulzinho, IPCA, no decurso do tempo, o CDI vai ultrapassar o IPCA. É isso que o governo tem feito aí a cada dia. Nessa semana, a gente vai ter uma reunião do Copom. E provavelmente a Selic vai aumentar ali, mais 0,5%, 0,75%, 1% que é a minha aposta, tá? Eu acredito que ela vai sair de 5,25% para 6,25%. A gente só vai saber depois da reunião. Mas ela pode aumentar mais, pode aumentar 1,25%, 1,5%. Só vamos saber depois dessa reunião. Com o passar do tempo, o CDI vai ultrapassar o IPCA aqui. Essa medida é feita para fazer uma tentativa de conter a inflação. A nossa carteira atualmente está 4% abaixo. E note que o CDI deve estar aqui em torno de, o acumulado dos últimos 3 meses, deve estar em torno ali de quase 2%, 1,5%. O CDI e o IPCA estão nessa faixa, tá? Nossa carteira está negativa, mas bem melhor do que a carteira, do que o Ibovespa, que é o índice de ações aí, que está beirando os 12% negativo. No longo prazo, esses movimentos aqui, de curto prazo, são irrelevantes. E eu garanto para vocês que no médio prazo aí, a nossa carteira vai performar melhor do que o IPCA e o CDI. Beleza? Aguardem. É porque a carteira é muito nova. Pode ser que durante 6 meses, 1 ano, dependendo da curva do mercado, ela continue performando abaixo, mas eu não estou preocupado. Vamos lá. Depois das compras de hoje, foi o que eu disse. Tinha zero, tinha zerado o saldo da corretora. Caiu 10 centavos o MCHF. Eu joguei mais 51 e aí perfez um valor total de 51,10. Gastei 51 reais na compra e 2 centavos nos emolumentos. Sobrou 8 centavos lá na corretora. Vamos à frente. Eu faço questão que vocês vejam todo o movimento. Tudo que tem lá, eu mostro pra vocês, tá? Aqui a gente já está dentro do site Meus Dividendos e eu também estou usando o Status Invest. Porque o Meus Dividendos está dando falha, não está mostrando tudo lá. Eu optei por trazer do Status Invest algumas informações. Então, enfim, atualmente a gente já investiu 1,85 a mais do que pode, tá? Então, no próximo aporte vai ser 47,15 centavos. Justamente vai ser 48,15 centavos. Justamente pra tirar esses 1,85 a mais que a gente extrapolou aqui. No total, já foram pagos 59 centavos. Mas vocês vão ver que a gente tem provisionado 72 centavos. Então, aqui ó, essa diferença aqui que eu fiquei chateado com o site Meus Dividendos. Na verdade, esse mês a gente recebeu 72 e não 59. Ele não sensibilizou 2 ou 3 recebimentos lá. Enfim, de tudo que a gente comprou, já caiu 12 reais e 43 centavos. Isso representa 4% aqui, ó, de prejuízo. E, novamente, eu não estou preocupado. Vamos entender por que desse prejuízo aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa a composição depois dessa última compra. Já está sensibilizado aqui. Então, o que que tem trazido pra baixo a carteira? O pior problema tem sido esse aqui, ó, que eu não vejo como um problema. O custo do Bradesco está muito acima do que ele está valendo atualmente, ó. Então, esse custo aqui a mais, que é, ou seja, prejuízo. Eu comprei, por exemplo, a 19 e hoje ele está a 17. Então, isso tem trazido a carteira pra baixo. Bradesco é o maior potencial, por isso tem trazido um prejuízo maior, entre aspas. Vino representa a segunda maior posição, que é a GR, a terceira maior. VGHF, porque a gente tem duas cotas a maior. E depois MX, V-Siles, MCHF, Tord, essas demais aqui com uma cota junto de Kizu. Tanto Sanepar quanto Oi tem o menor peso na carteira. Isso é a nossa posição na data de hoje, 20 de setembro. Depois da compra de hoje, fundos imobiliários representam 62% e ações 37%. Vamos à frente. Aqui eu não vou ficar falando tudo histórico, até porque daqui a pouco não cabe mais. Então, eu vou falar o histórico do nosso mês corrente, 6 de setembro. 6 de setembro, a primeira compra do mês, foram feitas duas compras, Oi e Vino. Foram essas duas compras no dia 6 de setembro. No dia 13 de setembro, que foi semana passada, nós fizemos três compras, só ações. Nós compramos dois Bradesco, compramos um Sanepar, que é uma agência de saneamento lá do Paraná. Eu tenho vídeo antigo dela, mas vou fazer um vídeo recente sobre ela. Ainda não tenho, mas vou trazer. Vou trazer um vídeo sobre Sanepar e um vídeo sobre Oi, que são os ativos da carteira aí. Aguardem. Nós compramos também, nessa data, uma Sanepar e uma ação da Oi. Beleza? Na semana passada. E hoje, compramos apenas um único ativo, a R$ 51,00, que me cobrou R$ 1,62 de emolumentos, que foi o QAGR11, um fundo imobiliário do setor agro. Temos vídeo no canal sobre ele, se vocês que se interessarem. Cuidado! Todas as compras da carteira não são recomendações de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, não copiem a carteira do canal. Eu espero que vocês entendam apenas o racional dos investimentos. Vamos à frente. Aqui, a gente vê a diversificação e o que cada ativo representa percentualmente. Atualmente, o Bradesco está representando 35% e deve até aumentar mais a percentual do Bradesco. Nós temos seis cotas, provavelmente as compras da semana que vem. Pode ser em Bradesco, pode ser que ele aumente para oito e depois para dez. Então, pode ser que a gente faça dois investimentos sucessivos em Bradesco aí. Pode ser. Então, hoje ele representa 35%. Segunda maior posição, Vino, com 20% e QAGR com 17%. Completando ações aqui, a gente tem Oi e Sanepar com 1, poucos por cento aí. Oi é o único ativo da carteira atualmente que é um ativo 100% especulativo. Ele não gera recursos para nós. Só está na carteira para alcançar possível ganho de capital. Mas eu invisto no longuíssimo prazo. Eu acredito que Oi vai ser um excelente case a partir de 2023, 2024 ou 2025. É longo prazo mesmo. É 3, 4 anos que eu acredito que pode destravar os valores da Oi. E aí o restante da carteira, VGHF 6.96. E os demais, MC, Tord, MCHF, Tord, MXRF e VSILES com 3.46, seguidos de Kizu 3.11%. Lembrando que futuramente, quando a carteira estiver balanceada, nenhum ativo vai poder extrapolar o limite de 7% da carteira. Nenhum. Pra que isso, Amu? Pra que você faça gestão de risco. Pra que você não fique exposto ao risco da ruína. Eu não acredito nisso. Mas já pensou se Bradesco quebrasse hoje e as suas ações fossem a zero? Eu perderia 35% do patrimônio. E eu não me sinto feliz ou seguro com uma composição dessa. Se eu conseguir levar Bradesco pra 7% do patrimônio, aí eu acho aceitável. De R$300,00 eu perder ali R$21,00, por exemplo. De R$1.000,00 eu perder R$70,00, por exemplo. Eu acho isso aceitável. Agora só tá concentrado dessa forma porque a carteira ainda está em processo de formação. Então você tem que definir algumas situações antes de investir e você vai definindo e vai seguindo em vista em rumo àquilo que você definiu antecipadamente. Vamos à frente. Aqui a gente vê, eu peguei lá do Status Invest isso aqui. E aqui eu quero fazer algumas contas com vocês. Então note que no mês de setembro a gente não vai receber R$0,78. Vai receber R$0,72. Vamos tirar esses R$0,06 aqui que ele só vai receber no primeiro do 10. Então vamos lá. Pegando a carteira, arredondando o valor. Eu quero que vocês calculem comigo. Se você observar aqui à frente, você vai ver o que a gente aportou no mês passado. A gente aportou arredondando R$150,00. Então eu vou calcular aqui para vocês os R$0,72 baseado em R$150,00 que foi o investimento. Então R$0,72 em R$150,00 vezes R$100,00, dividido por R$150,00 que foi o investimento. Então a carteira performou no mês passado 0,48% o yield dela. Sendo que eu quero que a carteira inteira performe um yield de 0,8%. Essa é a meta do canal, que ela performe 0,8%. Contudo a gente viu que ela só performou 0,48%. Só que aí eu vou fazer um novo cálculo para vocês. Eu vou pegar apenas os fundos imobiliários da carteira para vocês verem que o yield dos fundos imobiliários está acima do que a gente busca, que é o 0,8%. Depois que a carteira estiver mais equilibrada, você vai ver que esse 0,8% que a gente busca é alcançável. Mas mês passado, que a gente gastou R$150,00 e R$150,00 nos entregou. Nesse próprio mês de setembro agora, ele entregou 0,48%, que está pouco, está ali 0,5%. Vou voltar aqui, só para a gente ver as compras feitas no mês de agosto. Eu vou somar para vocês somente os fundos imobiliários que foram comprados. Então, o que eu vou somar para vocês é o VS, Tord, MX, MCH, esse, Kizu e VGHF. Eu vou parar aqui, que foram as compras de 30 de agosto. Eu vou somar todos esses fundos imobiliários e aí eu vou ver esses 0,72, o que eles representam. Beleza? Vou somar aqui para vocês. Vamos lá. Então, a gente gastou com fundos imobiliários dos R$150,00, nós gastamos R$68,00. O restante foram quatro ações de Bradesco, que dá mais ou menos R$80,00 e duas ações de Oi, que dá mais ou menos os R$2,00. Se você pegar 68,00, R$68,00 e R$36,00 menos R$150,00, é esses R$81,00 de ações. Então, vamos lá. R$68,00 e R$36,00 grava esse número. Por quê? Nós recebemos R$0,72 vezes R$100,00, dividido por R$68,00 e R$36,00. Então, olha o yield nosso da nossa carteira baseada em fundos imobiliários. O nosso yield, esse aqui agora, representa 1,05%. Mas por que, então, que jogou tanto para baixo? Por quê? Bradesco paga muito pouco e aí esse Bradesco está representando pouco. Além disso, o nosso yield vai cair, esse 1,05% vai cair. O que eu quero tentar manter é em 0,8% na média. Por que vai cair? Porque Vino e QAGR, eles não vão pagar muito. O Vino até está pagando muito, mas a partir de janeiro ele vai pagar menos. O que ele vai pagar a partir de janeiro vai ficar orbitando na faixa de 0,6% e 0,7%. Que eu reputo ser um bom yield aí, mesmo a cotação atual. E, provavelmente, em janeiro, as cotações vão cair. Eu não vejo problema nisso. Mas nos dias de hoje, eu já estou fazendo uma previsão a partir de janeiro. Com o valor do Vino hoje, de R$ 60,00, entregando os R$ 0,35 prováveis que ele vai passar a entregar a partir de janeiro. Isso vai representar um yield de 0,6% que eu acho aceitável para um fundo de tijolo. Enfim, um pelo outro, esse yield médio da carteira deve cair, mas eu quero tentar deixá-lo para fundos imobiliários em torno de 0,8%. E, no geral, eu quero que fique próximo disso. Por isso que eu quero que a carteira tenha 70% em fundos imobiliários e 30% em ações por enquanto, para que esses yields dos fundos imobiliários vá sendo um pouco maior agora no início. Beleza? Então, está aí o yield médio do mês passado. Quando a gente virar o mês, eu vou calcular o yield médio do mês de agosto, do mês de setembro. Das compras de setembro, quanto que isso proporcionou, o que ele vai pagar lá em outubro. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê as compras, que foi o que foi dito. No mês passado, mês 8, a gente comprou 149 reais, porque a série começou na segunda semana do mês de agosto. Em setembro, até então, com a compra de hoje, já chegamos a 152 reais. E semana que vem, que vai ser a última semana do mês, a gente vai fazer mais um aporte de 50, e aí vai orbitar em 200 reais o aporte mensal da carteira de setembro. E até a gente alcançar os mil reais, deve estar orbitando nessa faixa de 50 reais mensais. No total, já aplicamos 301,75. Novamente, semana que vem, vai estar ali 48,25. Deve ser o aporte que eu vou mandar para a corretora na semana que vem. Beleza? Vamos à frente. Então, pessoal, a respeito desse vídeo de hoje é isso. Se tiver ficado alguma informação que vocês não entenderam, que vocês queiram que eu explique, comenta aqui a dúvida que eu vou e posso tentar esclarecer. Enfim, vou pedir novamente, deixa o like, comenta o que você achou da série, qual ativo você teria, qual ativo você não teria, você compraria o QAGR, o que você tiraria? Fala para a gente aí, comenta, que é muito importante a sua interação conosco. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês ainda vão me ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.385 inscritos e almejamos alcançar 2.000 ou 3.000 até o final do ano. Novamente, caso você queira apoiar financeiramente o canal, torne-se um membro do canal. O valor de acesso é bem baratinho, vá lá no vídeo e clique para você ver Seja Membro. É bem pouquinho. Com isso, você já vai ter inúmeros benefícios muito bons, na minha opinião. E aí eu tenho três níveis de membro, cada um com benefícios melhores do que o outro. Mas, se você se tornar membro pelo valor menorzinho, você já vai estar financiando, já vai estar apoiando o canal para que a gente compre microfone de qualidade, para que a gente compre uma câmera, para a gente mostrar a minha cara feia. Tá bom? Se você quiser nos apoiar nesse projeto, vou agradecer imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Pessoal, invistam, pensem no futuro, tá? Porque é possível que a gente mude totalmente as nossas vidas. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui! Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui!